Muitas vezes Não é verdade Tem um anjo Do seu lado Que do céu foi enviado Só pra ser Seu protetor Clame o sangue Clame o sangue O sangue de Jesus Tem poder Clame o sangue Clame o sangue O sangue de Jesus Tem poder Mil cairão ao do lado E dez mil à tua direita Mas Tu não serás Atingido Porque o sangue de Jesus Derramou ali na cruz Já venceu Para sempre o inimigo Clame o sangue Clame o sangue Clame o sangue No sangue No sangue de Jesus Tem poder Clame o sangue Clame o sangue Clame o sangue No sangue de Jesus Tem poder Clame o sangue 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 Clame o sangue, clame o sangue de Jesus Sangue de Jesus, sangue de Jesus Tem poder Clame o sangue, clame o sangue de Jesus No sangue de Jesus, no sangue de Jesus, tem poder. No sangue de Jesus, vale o sangue, no sangue de Jesus, no sangue de Jesus tem poder. No sangue... Obrigado.